Olá, sou a doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje vou falar uma curiosidade, você sabe por que Jesus Cristo morreu? Antes de me julgar, antes de julgar esse vídeo, peço que veja até o final, entenda o contexto, não vou colocar aqui o aspecto religioso da morte, eu vou contar a parte que pode ser trazida para o lado médico, então vamos lá. Vocês sabem, foi crucificado, a história é bem conhecida, está na Bíblia, é bem repetida, todo mundo já ouviu, mas você sabe exatamente o que que levou à morte? Foi o crucifixo? Colocar um prego na mão é capaz de matar alguém? Ou se não, na mão, no punho, como também já foi descrito? Qual foi o evento que levou ao óbito do Jesus Cristo? Então vamos lá, é uma entidade médica e vascular, lógico, eu sou cirurgião vascular, não traria esse assunto aqui se não fosse relativo à minha especialidade, e muito interessante e que vale a pena ser discutido, porque até hoje é um problema frequente e que todos devem ficar atentos. Então vamos lá, vou voltar um pouquinho no assunto que é a trombose e que possui a tríade de Virchow, que são os três fatores principais que levam à hipercoagulabilidade, a propensão do sangue a formar coágulos. Então existem três fatores principais que já foram descritos há mais de 100 anos, que é a estase venosa, o sangue que fica parado, retido, que não retorna, a hipercoagulabilidade sanguínea, alguma alteração no sangue que possa aumentar ou levar à propensão de formar coágulos, e as lesões internas no vaso que desencadeiam toda a cascata da coagulação formando o famoso trombo. Então, sabendo disso, a gente pode lembrar da história contada pela Bíblia, que aí vão haver pequenas variações por causa da tradução, então não levem tanto a ferro e fogo a maneira como eu conto a história, entendam o contexto no geral. Então vamos lá, Jesus Cristo foi condenado à morte por crucificação, e antes disso, ele teve que carregar a cruz até aquele local. Então ao carregar a cruz, ele foi levado a uma situação de estresse, de fazer muito esforço físico e ele ficou desidratado por causa disso, ele suou bastante e além disso foi oferecido para ele vinho, espero que tenha sido vinho e não vinagre, como está em algumas traduções, porque o vinho, apesar de ser um líquido, ele também é um diurético, ele vai aumentar a desidratação. Então esses são fatores que levaram a desidratar e aumentar a viscosidade do sangue, levando a uma propensão à formação de trombos. Então nesse caminho ele também usou a coroa de espinhos, foi chicoteado, foi maltratado, e tudo isso pode ter levado a pequenas lesões dentro do vaso, que são microfissuras e que podem ter sido desencadeadoras da cascata da coagulação, aumentando mais ainda a propensão à formação de trombo. Chegando lá, ele foi colocado na cruz e numa situação em que a perna dele ficava fixa, ele não conseguia mexer a perna. Essa imobilidade leva a estase venosa que eu falei, ele não conseguia bombear o sangue venoso de volta para a circulação, formando essa estase que também aumenta a probabilidade de causar um trombo. Então o prego colocado nos pés, colocado nas mãos, também causam lesões dentro dos vasos, podendo levar à formação de trombo pela cascata de coagulação. Então são mais fatores que podem ter levado à formação de uma trombose. Agora, mas não é só isso, ele nasceu na Galileia, numa região onde as pessoas que ali nasciam tinham uma propensão maior a ter uma trombofilia, uma trombofilia muito específica, que é uma doença do sangue também, que aumenta a probabilidade de formar trombos. Então, veja, ele tem todos os fatores daquela tríade de Virchow que eu falei. Ele ficou imobilizado, ele teve várias lesões e teve também a alteração do sangue, levando à hipercoagulabilidade. Então, a probabilidade dele naquela cruz ter tido uma trombose é enorme. E essa trombose, ela pode ter desprendido, porque a progressão da trombose, ela continua até o momento que esse trombo se desprende e acaba percorrendo a circulação venosa. E esse trombo, na hora que ele solta, ele muda de nome, ele vira êmbolo. E aí, esse êmbolo, ele vai cair no coração, no coração direito, no ventrículo direito, ato direito, ventrículo direito e dali ele vai para o pulmão. Naquele momento em que ele vai para o pulmão, vira uma embolia pulmonar. Essa embolia pulmonar é gravíssima e ela é causa de óbito até hoje muito frequentemente. Então, é bem possível que pela história contada, o que tenha acontecido do ponto de vista médico e levado ao óbito tenha sido uma trombose venosa profunda, que é uma doença tratada e cuidada pelo cirurgião vascular e que desencadeou uma embolia pulmonar, que é a sua complicação mais grave. Mas você não precisa acreditar em mim, tá? Isso, tudo isso que eu estou falando foi publicado, é um artigo científico que está aqui para quem quiser ler, eu vou colocar o link lá embaixo e fica à vontade para ter a sua própria opinião sobre o assunto. Aliás, escreva lá embaixo a sua opinião. Eu também quero saber, você acha que Jesus Cristo morreu por causa de uma embolia pulmonar ou não? Qual que é a sua opinião? Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, clica lá embaixo no sininho e até o próximo. Música 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 Tchau.